E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma história sobrenatural que aconteceu no interior de Pernambuco. Meu nome é Maria Claudecina e se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva no canal e taque o dedo no like. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O seguinte, no interior de Pernambuco tinha um casal que tinha duas filhas e eles eram umas pessoas muito religiosas, umas pessoas de fé e foi um grande milagre que aconteceu na vida desse senhor. Uma vez ele estava desempregado, ele não tinha condições financeiras e por ele ser uma pessoa que não tinha condições financeiras, ele estava passando por muitas necessidades e como ele precisava de alimentar as filhas e a esposa, então ele foi atrás de arrumar um serviço assim por dia para trabalhar de pedreiro, mas ele não conseguiu. Então ele passou o dia inteiro andando atrás de emprego, só que antes de sair ele fez uma grande oração, pediu a Deus, para Deus preparar o emprego para ele e preparar alimento para ele, ele não tinha condições. Então o que aconteceu? Ele passou o dia inteiro procurando emprego e ele não achou. Então ele voltou para casa todo desanimado, mesmo assim a fé dele continuou firme em Deus. E o que aconteceu quando ele chegou em casa? Assim que ele foi chegando em casa, por volta de um meio dia, já cansado, com fome, porque não tinha nada, na sua casa só tinha farinha e um pedaço de carne seca, Quando ele chegou em casa, ele se deparou com um caminhão na porta da casa dele, um caminhão enorme, carregado de suprimentos, alimentos, e foram abrindo, descendo daquele caminhão, uns funcionários que desceram do caminhão e abriram a parte traseira do caminhão e tiraram de dentro do caminhão cestas de alimento, sacos de açúcar, de café, de arroz, pedaços de carne e tudo ensacado, e foram trazendo para a casa dele, enchendo a casa dele de alimento. Então, ele falou que não tinha comprado nada, porque ele não tinha dinheiro, ele não pediu nada, ele não poderia aceitar aquilo. Mas aí, o rapaz que se encarregou de trazer com a nota fiscal, falou assim, o senhor não é o José? Seu José? E falou o restante do nome dele. Falou assim, sou fulano de tal. Então, essa compra para o senhor, foi umas pessoas, e ele falou assim, mas quem fez essas compras, eu não pedi compra nenhuma, eu não tenho condições. Ele falou, meu senhor, foi, seu José, é o seguinte, foi umas, três pessoas no mercado, três homens, bem altos, fortes, um deles tinha uma mala, e eles estavam vestidos com casaco preto, e todos os três falavam em línguas estranhas, e eu não entendia nada que eles falavam. Só um deles, que estava carregando a mala, que chegou para mim e falou, prepare todo o tipo de alimento que você tiver aí nesse mercado, mande chamar o seu, o gerente do mercado, e mandou chamar o gerente. E quando o gerente chegou e falou, eu quero que o que vocês têm de alimento aqui, que vocês enchem um caminhão de tudo, e mande para esse endereço, nesse nome, José fulano de tal, e leve para esse endereço. E aí, quando ele abriu a mala para pagar, fazer o pagamento das compras, quando passou no caixa, tudo aquele total de compra, eles pagaram em barra de ouro. E quando o moço abriu o olho assim, ficou assustado com a barra de ouro, ele falou, aqui é o pagamento pela compra do José, você vai mandar entregar tudo na casa dele. E quando eles saíram lá fora, que eles olharam, eles viram um carro preto, com as rodas, os aros do carro, era tudo de ouro. E eles entraram dentro daquele carro, e eles falavam entre eles com línguas estranhas que ele não entendia. E era tudo alto. Então, gente, isso foi um milagre pela oração. Por isso que a fé remove montanha. Este foi a fé, esta foi a fé do José, que pelo poder de Deus e a confiança que ele confiou na fé, o milagre da oração, ele conseguiu receber essa grande bênção, porque já fazia dias que comia farinha com carne seca e não tinha nem um cafezinho para tomar. Mas aí Deus abençoou. E depois deste grande milagre de alimentação na sua casa, ele conseguiu, no outro dia, um emprego para trabalhar de pedreiro. E desde então, ele continuou sempre orando e agradecendo a Deus. Foi quando ele percebeu que de madrugada, quando ele acordou, que ele dobrou o joelho dele, que ele fez a oração, que ele se lembrou que ele tinha pedido para Deus, que Deus preparasse alimento para a família dele, preparasse o emprego para ele. Só não aconteceu na hora que ele foi procurar. Mas quando ele chegou, que deu de cara com aquele caminhão, ele se emocionou. E ele caiu de joelho e agradeceu a Deus, porque foi quando ele lembrou que ele tinha orado a Deus, para Deus preparar alimento. E Deus mandou os anjos dele se materializar, ir no mercado, fazer as compras e entregar na casa dele. Este é um milagre que acontece muito. É uma benção muito grande. Para vocês saberem como Deus é tão poderoso. Gente, é uma benção, é um milagre demais. Porque na minha vida já aconteceu um milagre quase igual esse. De chegar a ver um anjo. Quando eu precisei, quando eu precisei de uma grande ajuda, que eu estava com um monte de conta para pagar e eu não tinha dinheiro. E foi aonde eu pedi socorro a Deus. E foi aonde Deus, no outro dia quando eu tive que ir na empresa para parcelar as contas, dei de cara com um anjo bem na porta da empresa para mim parcelar as contas. E eu tinha pedido que Deus enviasse aquele anjo para me ajudar. E foi quando eu fui chegando, dei de cara com ele lá, na porta. Então, gente, é maravilhoso demais. É benção demais. Por isso, você que gosta de assistir histórias sobrenaturais como essa, assista. É muito maravilhoso. Então, eu agradeço a vocês. E vamos voltar com mais vídeo, ok? Tchau, 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 tchau.